Eu concordo que viver não tá fácil, mas se a vida tá osso eu uso a fé de cálcio Siga em frente, soldado, e não vacile, desencare o exército rival como se fosse aqui Calma, calma, falta vontade de zelo, já conhece o ponto fraco, então proteja o tornozelo A vida é um esquema e eu tenho um lema, nenhum problema me abalha, que abala o problema Com positividade eu vou caminhando, a meta é o topo mano, então eu tô lutando Troquei todos, o si por quando, e se eu cair duas vezes melhor, eu me levanto Uns rimam por grana e outros por amor, aquela grande diferença entre MC e Falador Claro que grana é bom, mas não se ilude, errei eu pus por leão, serrei, não precisou de dinheiro Independente do Deus ou crença que se segue, tenha fé, que se você quiser você consegue Na vida, vence, quem menos se ilude, portanto, durma com vontade, acorde com atitude Muitas dificuldades, poucas chances, e tantas coisas, aconteceram Mas na luta, de poucos contra muitos, em Esparta, foram os poucos que cresceram E a meta é ser feliz, é só sair da lama, na guerra de Sutzu ou na paz de Dalai Lama Demora o quanto demorar, eu vou ser sagaz, posso remar devagar, mas afunda jamais Já foi desmerecido, é hora da revanche, a bola de neve resultou numa avalanche Eu não vi pra ser capacho, vim derrubar gigantes, então saia de baixo O mundo é louco, o mundo é louco, o que vier, pra mim é pouco O mundo é louco, o mundo é louco, abre espaço na escada que minha meta é o topo O mundo é louco, o mundo é louco, o que vier, pra mim é pouco O mundo é louco, o mundo é louco, abre espaço na escada que minha meta é o topo Amigos, fiz alguns inimigos, eu fiz muitos diferentes pensamentos com vários intuitos Mas mesmo assim nada me para nessa trilha, até porque sem escuridão nenhuma estrela brilha